Mãe, naquela vida, ela dizia, o quanto eu me sinto bem, no trabalho, o quanto eu me sinto bem, porque, se é assim, e Deus é a matéria de Maria. Deus é a nossa matéria, Deus é a matéria, Deus é a matéria, Deus é a matéria de como tu és, Mãe, é isto, isto é que é, Mãe, então ensinamos a verdade de todas as coisas que eu gostei de me dar, e certamente estou convosco todos os dias e até a consumação dos céus. Então, aqui é uma palavra profética, diz que são palavras consumidas. Apóstolos, capítulo 1, que diz assim, Mãe, recebereis poder ao licença do volto do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, santo em Jerusalém, como em toda a Judeia e Santa Maria, que é os confins da terra. Amém? Diz-se o quê? Isto, mas recebereis poder ao licença do volto do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, santo em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Para nós, está aqui entre os confins da terra, ok? Ou seja, Jesus não se esqueceu de nós. Não se esqueceu de ti, não se esqueceu de mim. Mas ele torna ao texto, ele torna à conversação e diz, depois que lhes disse isto, vermos eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando nesses outros homens. Amém? Então, a partir daí, a partir desta altura, deste momento... Amém. 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 Ajuda-nos, Pai, nos tratados, nos serventos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. E graças a Deus. Amém. E renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E viva a fé, viva a esperança, viva o amor. E viva Cristo, e viva Cristo, e viva eu. E viva Cristo, e viva, e viva Cristo, e viva eu. E viva Cristo, e viva, e viva eu. E viva, e viva Cristo, e viva eu. E maravilha é ser uma família, uma família de Jesus. Uma família unida, uma família real. Uma família unida, uma família unida, uma família unida. 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 E viva, e viva eu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.